Assim detonando toda festa que planejei. Nossa, muito obrigado, meu cheiro querido. Que que cê disse? Nada, pulguinha. Olha, pai, eu sei que você e o Johnny às vezes não se entendem muito bem. Mas eu amo o Johnny e não mudaria nada. É mesmo? Não faria nem umas mubancinhas. Melhor, não? Não. Ele é perfeito do jeitinho que ele é. Tá bem, tá bem. Você é que sabe, sanguizudinha. Agora vamos continuar com o nosso dia especial. Porque ele vai ficar ainda mais especialérrimo. E o que é que cê tá aprontando? Quem é o Madinha? Legal. Pelo jeito, eu arrasei. Beleza, tô agora, mas vamos. Obrigado, Johnny. Foi lindo. E não se esqueçam, a meia-noite em ponto, eu farei um anúncio absolutamente especial. Enquanto isso, continue curtindo o show. Pronto pro seu discurso, meu vampirão? É, acho que estou, mas... O Johnny está dando a maior dor de cabeça de toda a minha existência. Aparece uma estaca de madeira gigante perfurando meu cérebro. Ó, o Johnny é assim. Às vezes ele se empolga demais. Ah, exatamente. E sempre estraga tudo. Esse é o problema. Bom, você sabe que tudo vai ser diferente por aqui depois que você se aposentar. Se aposentar. Se aposentar. Se aposentar. Aposentar? Fala baixo! A Mavis tem ouvido o SuperSony. Por que ela estaria escutando? Não seja paranoico. É, acho que você tem razão. Eu só... Ai, eu não quero que nada mais dê errado. Tudo tem que estar perfeito quando eu finalmente deixar o hotel para Mavis. O quê? Ir pro Johnny. É, ir pro Johnny. Oh, sei que é um passo e tanto. E o quanto esse hotel significa pra você? Ah, sim. Mas é hora de olhar pra frente e entrar numa nova fase com você. Você é mesmo o meu morcegão maravilhoso. Bom, não é à toa que costumam me chamar de Conde Maravilha. Oh, verdade. E também de Príncipe das Trevas Fofuxo. Lorde Peijoqueiro. Ai, eca! Nojo, 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 nojo. Uau, que orelha fofinha. Santa mordida, santa mordida! Você não vai acreditar. O quê? O que aconteceu? Johnny, eu acho melhor você se sentar. Amor, fala logo o que é. Papai vai se aposentar e deixar o hotel pra gente. Ele tá bem, ele tá bem. Ele só exagerou um pouquinho no açúcar. Nossa, eu nem sabia que ele tava querendo se aposentar. Eu também não. Ai, caramba, Mavis. Eu tô tão feliz por você. Você vai mandar benção. Na verdade, a gente vai mandar muito bem. O papai vai deixar o hotel pra nós dois. Sério? Pra nós dois? É mesmo? É claro. Por que não deixaria? Bom, ah, então. Eu acho que é porque eu nunca senti que ele me considera mesmo, sabe, parte da família. Do que é que você tá falando? É claro que você é parte da família. Não, eu tô ligado. Mas você conhece o vampiro boladão, né? Ele me trata como se eu fosse, mas só que não. Não é nada disso, amor. Bom, mas agora mudou, né? Isso nos traga surpresa. Tá bem. Tá, 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 tá. Eu preciso dar uma voltinha. Oi, e aí? Tá tranquilo. Tudo na mesma. Gerando a melhor coisa do mundo. O que tá pra acontecer? Ele tá ali. Fala, Drac. Fala, Drac. Não. Fica frio, Johnny. Vai ter muito tempo pra agradecer depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.